Oi gente, tudo bem? Eu quero dividir com vocês esse vaso que eu vou fazer, que são de plantas que purificam o ar. Eu vou te falar de algumas que eu separei e a aloe vera, que é essa aqui ó, eu peguei uma mudinha, ela vai enraizar. A aloe vera ó, eu tenho o pé bem grande, eu peguei uma mudinha pra fazer. A aloe vera, quando ela suja umas manchinhas marrom na planta, é sinal de que o ar tá poluído. Então é sinal de que tu consegue controlar, ver, né? Depende do lugar onde ela tá plantada, né? No lugar onde, como eu aqui tenho muita planta, o meu ar é mais limpo, naturalmente, né? E eu vou te falar de algumas plantas, além das que eu tenho aqui, que também são purificadoras do ar. Então, a aloe vera, o lírio da paz, as orquídeas, espada de São Jorge, clorofito. Então, algumas dessas plantas, tem a dracena, então tem alguma dessas plantas que purificam o ar. Elas fazem, a noite, né, quando a gente tá dormindo que elas fazem isso, elas transformam o gás carbônico, digamos assim, são outros gases, na verdade, em oxigênio. Elas nos largam o oxigênio, elas fazem a transmutação. Então, elas te dão essa qualidade. Eu vou plantar neste vaso, eu vou plantar a aloe vera, que é a babosa. A espada de São Jorge, eu tenho como fêmea e macho. E vou plantar o clorofito. Então, eu vou montar um vaso aqui, de forma que fique bonito, porque esse aqui eu quero pôr no meu quarto, tá? Então, atrás do vaso, na quina, aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Deixa eu ver. Dá, ó, aqui, ó, tá? Na quina, eu vou botar a planta maior que eu tenho. Que é esta linda, esta magnífica espada de São Jorge, que é conhecida como a fêmea, né? A espada de São Jorge fêmea. Ou a espada de Santa Clara, eu acho que é. Eu vou tirar um pedaço dessa raiz dela. Não precisa de tudo isso, porque ela tá bem enraizada. Ó, eu vou assentá-la ali. Acho que já tá bom. Depois eu vou fazer o acabamento com a minha terra preta, né? Esta aqui é a terra do meu próprio prático, que eu faço as minhas composteiras. E eu fui lá buscar. Eu botei, furei o vaso, até tá vazando água aqui, porque eu molhei bem a terra. Eu furei o vaso, eu botei o TNT, botei uma porção de isopor, como eu boto sempre. Botei uma porção de folhas bem pequenininhas, pra fazer uma camadinha, e depois eu botei a terra. Então, agora eu vou botar, eu tenho assim, ó, várias outras espadinhas, tá vendo? Eu tô conseguindo mostrar pra vocês. E eu quero montar aqui, e depois eu vou vir com o clorofito por fim, e a babosa num cantinho. Então, vamos lá. Ó, essa aqui é a mesma dessa aqui, tá? Ó, então eu vou botar ela, eu vou pelos tamanhos, né? Que eu quero compor, fazer uma composição. Vou esconder as raízes. E aí depois o Wagner carrega lá pra cima pra mim, né? Que vai ficar, é um vaso que vai ficar mais pesado. Aí eu tenho três espadas de São Jorge, que é a espada de São Jorge mesmo, ó. Ah, essa aqui eu acho que é igual a essa, porque ela já tá com... Ela tem uma borda diferente, dá pra ver aí no vídeo, será? Ó, aqui, ó, ela tem uma bordinha. Então, eu vou pôr ela pra cá. Já vou deixar as três aqui, que depois o vaso vai encher, né? Eu não posso botar muita coisa, porque ela cresce. Eu vou cortar um pedaço dessa raiz aqui também. E vou pôr aqui no meio, intercalar entre uma e outra. Assim, ó. Vou botar mais terra aqui pra dar uma firmada. E eu tenho mais essa aqui. Ó, também dá pra tirar um... Um pedaço da... E vou pôr aqui. E vamos testando, vamos ver o que que vai dar. E eu vou mostrando pra vocês o que que tá... O que que foi acontecendo. Aqui tá a raiz, eu tenho que cobrir mais. Aí eu tenho que pôr essa babosa aqui. Acho que eu vou botar ela na frente aqui. E o clorofito. Deixa eu empurrar mais ela lá embaixo. Deixa eu ajeitar mais aqui. E a gente essa mais pra cá. Como a terra tá bem molinha, dá pra... A gente dá umas mexidas ainda. Ó. E os clorofitos, que eu peguei três partes, ó. Eu vou dar uma limpa nele, né? Tirar essas partes mais feias. Essa é uma planta difícil de... Ela não morre. Eu digo que o clorofito não morre. É muito difícil de morrer. Ele é muito forte. Eu quero que ele cresça, né? Então, eu tenho aqui várias, ó. São vários aqui dentro. Só vou tirar essas partes mais feias. E depois eu vou... Eu vou dividir isso aqui em dois. Ó. Eu vou botar mais aqui no meio. A terra tá cheia de minhoca. É uma terra viva. Saudável. Vou botar mais pra frente esse aqui. Aqui, ó. Assim. Ó a dona Mia passando. Né, filha? E esse aqui ficou menorzinho. Mas já tem até broto, ó. Já tem até um brotinho, tá vendo? E olha o tamanho das raízes. Eu vou dar uma enroladinha nessa raiz aqui. Uma segurada. E vou botar aqui, esse, nessa ponta aqui. E aí depois vamos ver se ele vai ficar bonito. E a princípio não fica, né? Na montagem. Depois, com um tempo, é que ele vai ficar. Deixa eu dar mais um pouquinho. Ó. Deixa eu dar uma olhada. Ficou bonito. E eu vou largar essa terra preta aqui. Pra dar uma... Ficar mais bonitinho. Pra uma terra mais bonitinha, né? Aí depois, conforme eu for molhando. Esse aqui eu vou ter que empurrar, acho que um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu dar aí. Aí. Eu queria que ficasse mais pra cá. Tá aqui. Aí. Ó. Pois ele vai encher bastante, né? Isso aqui ele vai encher bastante mesmo. Deixa eu te mostrar de perto. A realidade é essa aqui, ó. Ó a sujeira. Agora eu quero te mostrar o vaso, tá? Olha. Eu gostei da mistura das cores que ficaram. A babosa tá escondidinha por enquanto. Mas até se adaptar, acalmar. Mas olha de fora. Olha que bonito. Da ponta. Então ficou alto lá, né? Que vai ficar mais pra parede. Aí depois vem as menores. Os clorofitos que depois vai encher. Isso aqui vai encher, vai ficar bonito. Eu vou passar um pano pra limpar esse vaso. Depois que eu vou botar lá em cima eu faço um pano. E eu gostei bastante. Vamos ver o que que vai acontecer, né? E vamos ver as mudinhas. Já tem mudinha aqui querendo nascer. Tem mudinha aqui. Então eu acho que vai ficar super bonito. E aí depois eu peço pro Wagner botar lá em cima. E eu vou contando pra vocês como é que tá o desenvolvimento. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma coisa diferente que eu nunca tinha feito assim. Vamos ver o que que vai dar. Eu acho linda essa espada aqui, ó. Linda, linda. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.